Galera, caminhões de 500 para mais vídeos do canal, hoje Tropa estou novamente com o Free Fire E mano, tá lindo demais, só se liga nesse Hayato, chama azul que o Free Fire lançou aí, mano Tá muito brabo e hoje eu estou com o Lender FF E aí, Tropinha? Meu querido irmãozinho Tropa, mano, lançou a nova atualização do Free Fire Eu já sei de tudo dessa atualização, sabe que é tudo, 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 tudo Tropa, se eu não falar algumas coisas aqui, mano, passa no canal do Lender que o moleque falou tudo Sabe que é tudo, Tropa, lançou muitas coisas, a moto ficou mil vezes mais rápida, Tropa Vocês tem que ver como está a moto, eu vou tentar encontrar uma moto, tá, Vi? Eu vou dar umas cortadinhas aí, não sei o que, a moto está de outro jeito A moto está muito mais rápida, que a galera me falou que a moto estava muito ruim, ninguém gostava de usar a moto Na verdade, a moto era muito ruim, mano Tropa, olha esse cara aqui, mano, sério, ele está muito parecido com o gato Fala aí nos comentários se vocês acharam também, mano O cara vai ter que carregar as roupas dele, ele vai ter que ir com roupa de boot, mas é o jeito, né, mano? É, Tropa, eu vou ter que carregar de novo, então, tudo mais Então, Tropa, eu vou começar o vídeo, vou mostrar tudo, então, tamo junto Deixa o seu likezão, passa no canal do Lender que está aí na descrição Tropa, eu estou deixando o link na descrição de todos os jogadores da PAF, Tropa Muito brabo, tem eu, Lender, tem NFF, o Black, o Black FF Eu não preciso colocar o Carlos no link da descrição aqui, todos os dias eu já coloco no card, então, não preciso Então, pode crer, Tropa, então, vou colocar lá na descrição, então, passa lá que os moleques estão brabos Então, bora lá pro vídeo Lembrando, vou começar aqui, mano Vocês viram Bora ver o que tem aqui na carta Olha, Tropa, que fica contra squad no meio, se alguém chamar Aí, fica amigos aqui, ó Partida ranqueada, amigos Entendeu? Quem não é amigo, tá escrito lá, entendeu? Muito brabo Bora ver se tem algum evento aqui, Davi Ó, lançou evento brabo, é inverno de agora Lanchou Olha, Davi, agora tem outro, você lembra da QFE, mano? Aham, sei, eu lembro O cacete já tem que ir rápido Você vai no treinamento, você vai no contra squad e vê o lobby do clássico, mano, é muito topo Tropa, já bora começar com um novo personagem aí, que é um jogador de futebol Não sei se ele é brasileiro, provavelmente ele é brasileiro Pelo que eu saiba, né, Davi? Bora ver, novo jogador, Luqueta Ele é brasile... Não Não, não é brasileiro Deixa eu ver Caraca, não é brasileiro, tropa A girava que ia ser Ó, tropa Moleque, ó A girava que ele ia dar uma bicicleta, tropa Então, mano, esse é o novo Luqueta Não sei qual a habilidade dele Bora ver qual a habilidade dele, Davi Cada bate aumenta o máximo de... Oi? De HP em 8, o máximo de 35 Ah, tropa Ele é de curar a vida, mano A maioria dos personagens é tudo de curar, né, mano? Muito brabo É, mano Então, mano Já bora lá pro Contra Squad, né, Davi? Que Contra Squad agora vai ser brabo Melhor... É, Contra Squad que vai ter agulha de enfiar no cu Então, bora lá pro Contra Squad Já bora mostrar umas coisinhas que tem aqui Que eu ainda não sei Eu tô com... Nossa, mano Não consegui comprar o trem Olha, Carlos O 0x0 Olha o trem lá Ó, tropa O 0x0 e o tempo mudou Bora ver o... Tropa Eu vou dar uma cortadinha aqui Só pra mostrar o Buia É só o Buia que mudou ou foi, Davi? Não O Buia O Nova Arma A Agulha Ah, e quando você ganha a partida fica de outro jeito Tropa Eu vou comprar a nova Tá comigo Tropa Agora a gente já tá terminando, então Deixa eu pegar essa de 18 Boa Olha o Vitória O Vitória tá bem mais bonito agora, mano E olha como você ganha Olha como que fica Só se liga Olha que coisa mais linda, tropa Muito brabo Agora bora ver se dá pra gente comprar E fala Tem Olha, Nova Alge, tropa E mostra a agulha A agulha é tipo... Olha quanto que é a agulha É 1.200 Novo futuro Pra que que ele serve, hein, Davi? É, pra quando você deitar alguém Se você ser deitado Vai aparecer um trem na sua frente Aí você vai se levantar? É, você tipo enfia assim na barriga o trem E você se levanta Mas, tropa Eu acho que isso vai ser muito apelão Fala tu É, se você deitar alguém Vai ser muito apelão, mano É, mas se você deitar alguém Já finaliza, mano Se der Essa A nova arma Ela é tipo Uma rambão, tropa Tropa Essa arma é muito braba, mano Ela parece uma rambão O tiro dela Merda Vou pegar os caras costas, Davi Os caras estão me pegando aqui Aqui em casa Ei Nossa, mano Todo mundo está sendo deitado, tá? Calma aí Eu e você Tem carinho tudo no celeiro Eita, preu Eu só tomei uma Então, tropa Já bora lá pro novo, mano Que eu acho que agora é o treinamento Daí, Davi Não, mas você tem que fazer buia Tropa Quando a gente fazer o buia A gente volta Vai, preu, tropa Você não vai fazer buia Ah, tá Vai Credo, tropa Só se liga no buia Olha o buia Que lindo, tropa Mano do céu Só se liga o buia, tropa Então, mano Já bora lá pro treinamento, mano Então Bora lá pro treinamento Que o bagulho tá brabo, tropa No treinamento Mas olha como ficou agora, mano Vitória tá muito bonito Bora Agora eu acho que é melhor no No normal, né, Davi? Olha, ele vem do nada assim De ladinho Tropa Tá muito bonito isso aqui, velho Agora bora ir lá no clássico, tropa Porque o clássico O moto A moto mudou E quando você pular do avião Vai tipo Mano, vai ser muito estranho Vai ficar muito bonito, mano Vocês vão entender Começando aqui com O lobby, mano O lobby tá muito mais bonito Olha, velho Que lindo, mano Ele tá lá na casa de papel Eu tenho cinco delas, mano Eu vou Dropar uma, mano Esse aqui é qual? Esse aqui é do terceiro aniversário Do Fifari Olha, mano O cara tem O da lá na casa de papel, velho Que bonito, mano Olha como fica Que lindo, tropa Então, mano Então, mano Já bora lá, mano Que o efeito de cair Tá bem mais Eita, pelo Passei do trem Nem peguei, velho Então, tropa Eu vou lá atacar Então, bora pular aqui agora, mano Eu acho que o trem Vai ficar muito bonito Olha, esse aqui é a mesma coisa Tininí Vamos lá, mano Vamos ver como que vai ser o bagulho Pra pular, mano Olha, mano O avião tá muito bonito, velho Ó, tá mó chique, velho Mano, eu vou aproveitar O lugar que eu acho que cai bastante moto É na Factory Então, eu vou pular lá na Factory, tropa Então, bora lá, hein Não, calma aí, mano Bora pular primeiro o bagulho Bora pular aqui mesmo Olha, velho Que bonito, mano Você meio que vai pra baixo, entendeu Você não vai só, pum E vai pra frente Você cai pra baixo primeiro Mano, que bonito Já bora encontrar uma moto aqui Com certeza tem uma moto por aqui, velho Nossa, mano Que bonito, velho Mudou alguma coisa, Davi, nos carros? Eu não vi, mano Será? Eu só queria jogar um Contra Squad Pra ver como Porque o Contra Squad Veio mais coisa, mano Tropa Então, vou encontrar a moto Então, bora lá pra moto Tropa Só se liga na moto Mano Ela, eu acho que o máximo dela era 80 Ela tá mais longe E ela tá andando muito, mano Olha, velho 125, mano Tá andando muito mais que um Jeep, tropa Ainda ele tá muito lá pra frente, a moto Tropa, vocês viram? Agora a moto tá mais pra frente Os veículos não tão mais pertinho de você, tá ligado? Essa moto tá muito rápida Tá muito rápida Tropa, tá muito rápida, mano Então, mano Esse foi o vídeo Se vocês gostaram dessa nova atualização aí do Free Fire, mano Que vai ser o terceiro aniversário do Free Fire Então já vale deixar um likezão Passa no canal do Lender Se eu não tiver explicado muito bem Então, mano Tamo junto Falou E tchau Tropa Pimba Tchau